Oi pessoal, meu nome é Raíssa, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês conselhos que eu gostaria de ter escutado antes de emigrar para Portugal e que infelizmente eu não ouvi ninguém falando sobre isso na internet, eu não ouvi ninguém falando sobre isso na minha volta e eu trouxe aqui para vocês, para compartilhar com vocês esses pensamentos que eu tive depois de viver aqui, de ficar aqui há algum tempo dentro da minha experiência, tá bom? Eu fiz uma listinha aqui de coisas que eu gostaria de ter escutado antes de sair do Brasil, isso não serve apenas para as pessoas que estão vindo para Portugal, isso serve para pessoas que estejam indo para qualquer lugar do mundo e a imigração em si, ela é semelhante aí, independente do país que você, desculpa, independente do que você estiver escolhendo para você, né? Então, o primeiro conselho é faça terapia, tá bom? Para falar a verdade, eu escutei algumas pessoas que já tinham imigrado, né? Falando sobre o quanto é difícil ter saúde mental quando se é um imigrante. Mas, para falar a verdade, eu menosprezei essa informação quando ela chegou para mim, sabe? Eu pensei assim, que eu era tão forte, eu pensei assim, eu já passei por tanta coisa na minha vida, a minha vida, ela já foi tão difícil para mim, é... Chegar aqui onde eu cheguei, estar aqui onde eu cheguei, foi tão difícil, então, ah, eu sou forte, eu sou forte e eu não preciso, não, não preciso de terapia, não, porque eu já fiz terapia, já tô ótima, sabe? Mas eu subestimei, subestimei a mim mesma e subestimei o processo de imigração, que é um processo muito difícil realmente, sabe? Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês, o primeiro deles seria faça terapia, procure um psicólogo e faça um acompanhamento durante aí todo o processo que você estivesse preparando para poder imigrar, sabe? Procure aí um psicólogo e foque neste objetivo, preparo mental para a imigração, sabe? E quando vocês chegarem aqui, ou independente do país que vocês estiverem indo, eu diria continue, continue fazendo essa terapia, mesmo que online, sabe? Mas continue fazendo ela, porque a mente sã, ela te leva a lugares altos, mas a partir do momento que a sua mente está doente, você não consegue dar nenhum passo mais para frente. Então, procure ajuda, faça terapia, se preparem, prepare a mente para tudo que, de novo, que vocês vão viver, né? Porque vai ser um país novo, uma língua nova, apesar de ser o português, no caso de Portugal, mas é diferente. Mas vai ser uma casa nova, um emprego novo, uma escola nova, tudo novo, né? Pessoas novas, estar longe das pessoas que a gente ama, lidar com a saudade da família, dos amigos, tudo isso, né? Tudo isso é muito difícil para a mente, principalmente ter que lidar com tudo isso ao mesmo tempo. O outro conselho que eu daria era, tenha momentos em família, momentos com os amigos, quando você estiver se preparando, né? Para poder mudar, para poder imigrar. Imigrar, eu diria, tenha momentos com a sua família, mais momentos. Se puder, tenha toda semana, todos os finais de semana, momentos longos, de muita conversa, de muito afeto. E aí, eu já entro, já, e no que eu anotei aqui do terceiro, que é, e tire muitas fotos. Tirem muitas fotos, façam muitos vídeos da família, de você com eles, dos momentos felizes que vocês tiverem aí juntos, façam despedida com a família, despedida com os amigos e registrem tudo isso, porque isso vai fazer muita falta e o registro, né? A fotografia, o vídeo, ele traz para a gente um... Bata um pouquinho da saudade, refrigera um pouco o coração da gente, que muitas vezes está confuso, preocupado, acelerado, ansioso, sabe? Outra coisa que é muito importante, se possível, deixe um celular, um aparelho telefônico, mesmo que bem simples no Brasil, com o chip de telefone do Brasil que vocês têm, né? Que é aquele número que vocês usam para registrar no aplicativo do banco, nas redes sociais, porque quando chega aqui, né, em qualquer outro país que não seja o Brasil, esse chip não vai funcionar mais. Então, toda vez que for preciso vocês receberem um código de segurança para entrar no aplicativo, alguma coisa, vocês não vão conseguir. Até mesmo para alterar o número de telefone para o número novo, né, que vocês vão ter, vocês vão precisar aí estar recebendo esse código no telefone antigo, que já tinha registrado. Então, deixe com o familiar, e quando vocês precisarem, eles recebem esse código, né, via SMS e manda para vocês, tá bom? Outra coisa que eu notei aqui é anotar senhas e e-mails. Isso é muito importante. Isso parece bobeira, mas quando você chega aqui, se você perde a senha de um e-mail, perde o acesso a um e-mail que está registrado nas suas contas de rede social, que está registrado na sua conta do banco, dos aplicativos em geral, você simplesmente vai perder todo o acesso que você tem a esses aplicativos, porque eles podem não conseguir falar com você pelo seu número, porque você já não está mais no Brasil. Eles vão te mandar senhas e redefinições via e-mail e você não vai ter acesso. Eles não vão poder te ajudar, te ajudar a redefinir uma senha, te ajudar a cadastrar um novo e-mail ou um novo número de telefone. Então, tenha esses números anotados, tenha em mão, tenha no aparelho telefônico, tenha no e-mail, deixe esses dados com mais de uma pessoa, para que se um perder, você não fique sem, tá bom? A outra coisa é, ouça áudios em português de Portugal, né? No caso aí, para as pessoas que estão vindo para Portugal. Ouçam áudios, sigam youtubers, dublagens na língua do português europeu. Porque quando a gente chega aqui e eles começam a conversar na velocidade, ágil, né? Que quando nós estamos conversando na nossa língua materna, a gente fala mais rápido, a gente tem essa tendência a usar mais gírias, a falar mais rápido, é normal. E a gente não entende muitas vezes o que eles estão falando. Então, escute, faça o seu cérebro e acostumar com o sotaque, para você não ter tanta dificuldade assim que você chegar aqui. E outra coisa que eu diria é, procure o máximo que vocês puderem ter contato com o novo vocabulário da língua portuguesa, português europeu. Porque há muitas, muitas, muitas mais palavras do que a gente pode imaginar, que são muito diferentes do Brasil. E o que acontece é que quando você chega aqui, né? Tudo isso de uma vez só é muita coisa. Então, procura no TikTok, tem muitas pessoas que moram em Portugal, que falam do seu dia a dia e sobre a língua, sabe? As diferenças. Então, procurem se familiarizar com o novo nome, que muita coisa vai ter. Isso vai facilitar vocês até mesmo na hora de procurar um emprego, tá bom? Esse é um conselho muito grande. E aproveitando aí, sobre língua, apesar de você que está vindo para Portugal pensar, né? É português. Eu diria um outro conselho, é estude inglês. O inglês, ele faz muita falta aqui em Portugal, tá bom? É um país que está situado na União Europeia, onde a língua predominante é o inglês. É um país muito turístico. Então, você lida com pessoas do mundo inteiro, o dia todo, durante todos os dias. E a maior parte dessas pessoas, né? De turistas, eles não falam português. Então, a língua em comum que se tem é realmente o inglês. Então, o que fazer é... Não saber falar inglês aqui dificulta muito até mesmo arrumar emprego, principalmente se você optar por ficar em regiões de cidades grandes, né? Como Porto e Lisboa, ou outras regiões que, mesmo não sendo tão centrais, mas são regiões muito turísticas, né? Como Aveiro, Braga. São regiões que há pessoas de muitos lugares do mundo ali, localizados, né? Lá no Algarve também. Então, o inglês, ele faz muita falta até mesmo para você trabalhar. Você vai trabalhar num café, numa padaria, eles querem que você fale inglês. Na limpeza de um hotel, eles querem que você fale inglês, porque há muitas pessoas que não falam português aqui. Há muitas pessoas que moram aqui, mas que não falam português, né? Que não são pessoas nativas aqui. Então, o inglês faz muita falta. E um conselho que se eu pudesse me dar e te dar, seria estúdio inglês antes de vir para cá. A outra coisa é, traga todos os documentos que você precisa. Pesquise muito bem todos os documentos que são necessários, né? E eu vou fazer um vídeo, vai ser o próximo vídeo depois desse, tá? É sobre os documentos que é necessário você ter para você, né? Andar com a sua vida aqui. Então, traga todos esses documentos, porque estando aqui, solicitar muitos desses documentos se torna muito difícil. Por exemplo, certidões de nascimento, certidões de casamento, comprovativos escolares. Pode se tornar muito difícil quando você está em outro país. Não pode estar presencialmente. Por exemplo, meu marido precisa da certidão de nascimento dele para a gente poder fazer uma documentação. E ele não está conseguindo, porque ele nasceu no interior de Minas Gerais. E o cartório de lá, ele pede que a gente envie para eles um requerimento de solicitação via correios ou que ele vá presencialmente. Então, imagina, a gente vai ter que fazer um requerimento, enviar para o Brasil, para enviar para o interior, o tempo e o dinheiro que isso vai levar, entendeu? Se a gente já tivesse trago isso direto quando a gente veio, a gente teria facilitado demais a nossa vida. Então, pesquise, traga todos os documentos necessários. Depois, dá uma olhadinha no vídeo depois desse, que eu vou postar. Se ainda não tiver nada, só esperar um pouquinho, que eu já estou com esse roteiro desse vídeo para fazer. E eu já vou postar para vocês os documentos, tá? Para vocês já trazerem tudo certinho no Brasil. Outro é deixar uma procuração. Então, faça uma procuração no cartório, né? Antes de você vir para cá. E deixe uma procuração para alguém, seja para os seus pais, para um amigo próximo, para um irmão que seja maior de idade, tá? Para que possíveis situações pontuais e eventuais, eles possam resolver para vocês pendências. Porque após a manifestação de você solicitar, né? Fazer o registro da sua manifestação de interesse, o tempo médio que está demorando aí é de dois a três anos para você conseguir um agendamento. E durante esses dois a três anos, você não vai poder voltar no Brasil. Então, é preciso que tenha alguém que possa resolver por você essas pendências, essas coisas que podem acontecer, documentos que podem ser necessários, questões de seguro, questões de saúde, questões de compra e venda de imóveis, questões de banco principalmente, entendeu? É muito importante. Então, é uma coisa fácil de fazer, baratinha de fazer. Então, faça, você deixa esse documento aí, tá bom? Outra dica, outro conselho que eu daria é não venda o seu imóvel, a sua casa, seu apartamento imediatamente para poder vir para cá. Sabe? Venha primeiro, junte o dinheirinho de vocês, venha primeiro, fique o tempo, veja se é isso mesmo que vocês querem, se vocês estarão felizes dessa forma. E só depois de um tempo aqui, já tudo certo, documentação feitinha, se ainda assim você sentir que é importante, aí você vende o seu imóvel. Porque muita coisa, infelizmente, pode dar errado no meio do caminho, o dia do amanhã, a gente nunca sabe. E você tendo sua casa, seu apartamento, seu imóvel no Brasil, você tem a segurança que qualquer coisa que acontecer, você tem para onde voltar, na rua você não fica, você tem como começar a vida do zero novamente, tá bom? É um conselho que eu me daria, e por isso eu estou dando para vocês. Outro conselho é, tente fazer amizades aqui em Portugal, antes de vir para Portugal. Seja por grupos de Facebook, seja por grupos de WhatsApp, de Telegram, mas tente fazer amizade. Estando aqui, é difícil sim fazer amizade, a vida de todo mundo é muito corrida, todo mundo trabalha muito. E eu sinto que tem um pouco de dificuldade de se fazer amizades aqui. Então você já vindo, sabe? Já com pessoas que você tem o costume de conversar, que seja virtualmente, que vão morar ali próximo a você, né? E você já tendo isso, isso faz toda a diferença na sua adaptação, no seu nível de felicidade no local. Isso tudo ajuda muito na questão do network, de indicação de casa para morar, de lugar para se conseguir um emprego, uma escola para os filhos, se isso for necessário, entendeu? Faz muita falta. Então tente fazer amizade com pessoas que estão aqui, ou que estão vindo para cá também, junto com você, antes mesmo de vir para cá. E por último, a última coisa que eu notei aqui foi aprender a ficar sozinho. Antes de vir para o Brasil, você trabalha de segunda a sexta. Tire o sábado e o domingo, finais de semana, que sejam alternados, uma, duas, três, quatro vezes por mês, se for preciso, e fique totalmente sozinho, dentro de casa. Não vá para a festa, não socialize, não faça nada fora de casa, né? Para você já acostumar o seu corpo, a sua mente a lidar com a solidão. A vida aqui, ela é só durante uma parte muito grande, sabe? Então por uma parte muito grande de tempo, você não vai ter pessoas para compartilhar a vida, pessoas para dividir o dia a dia, dividir as tristezas e as alegrias, pessoas para você socializar, para você beber junto, para você passear. Durante muito tempo, as coisas vão ser muito fechadinhas. Então você já estando acostumado a ficar 100% só, você vai ter, vai ser mais um obstáculo, que você vai ter mais facilidade de transpor. Porque a vida da família, dos amigos que ficam no Brasil, elas não param só porque a gente mudou. Ela é uma vida que continua. Então as pessoas continuam trabalhando, continuam namorando, casando, tendo filhos, conseguindo promoção de trabalho, estudando, fazendo faculdade, entrando em uma pós-graduação. A vida de todo mundo está acontecendo. Então as pessoas, elas vão viver a vida, elas vão sair, fazer novos amigos e tudo mais. E por mais que a gente não perca esse contato, não perca essa amizade, nós estamos distantes. O máximo que nós podemos é trocar uma mensagem por WhatsApp. Não é a mesma coisa de quando a gente está no Brasil e quando a gente tem todas as pessoas por perto. Então esses são os conselhos que eu gostaria de ter escutado antes de vir para cá. São coisas que eu gostaria de ter me preparado antes de vir para cá. Eu acredito que se eu tivesse me preparado nesses pontos, a minha adaptação aqui teria sido melhor, teria sido mais fácil. E eu desejo que vocês consigam realizar todos os seus sonhos, que vocês possam vir, que vocês sejam muito felizes, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!